Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre abertura de caixa e a empresa é a Avon, tá? Então, aqui eu estou com a nota, notinha fiscal, boleto, tudo certinho. A princípio não veio faltando nada. E veio com a novidade de que, essa novidade aí de que todos os produtos valem pontos para a gente garantir os pontos dos produtos vendidos, nós temos que bater uma meta de venda agora, né? E veio uma meta para mim. Brincar 735 reais Não posso vender menos do que isso, se eu quiser garantir os pontos Vou querer? Não. Porque tá muito difícil vender num catálogo da Avon ou de qualquer marca esse valor. Pelo menos aqui para mim, tá sendo difícil. De qualquer marca que eu venda, tá? Aqui não tá fácil. Então, já que eles ofereceram com uma mão e tiraram com a outra, fico sem. Não vou comprar pronta entrega para garantir esse valor, não. Para garantir ponto no mundo Avon, não. Então, tá aqui. Vai ficar o dito pelo não dito para mim, sem serventia. Então, vamos lá. A caixa. A caixa. Vamos abrir aqui. E aí 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 Prontinho Então, vamos lá. Saco de bolhas Uma garrafa Uma garrafa Da InnovaWare Uma cliente que pediu, ela pediu o kit Aquele kit que saia juntando lá, sairia por R$29,99 Deixa eu ver as demais peças Essa, gente Aqui foi o bico que ela pegou do kit e a outra garrafa. Isso aqui é tudo de uma cliente só. Aqui Aqui Nossa Aqui é a tigelinha de sobremesa Pedido de cliente também Deixa eu abrir aqui para ver se está tudo ok Que pequenininha Gente, cabe na mão Olha Que pequenininha Nossa Esperava que fosse um pouquinho maior E eu tô achando que a cliente também Desce Vai Aí Eu pedi Dois Hidratante desses aqui Do Flor da Pele Jade de Jade, do Flor de Jade, pedi para ficar para demonstração, é um beco, vou passar na pele porque eu não senti cheiro de nada, veio um 015 tradicional e um Vegas, pedido de crente, veio um joguinho dessa daqui, que pequena, outra surpresa, eu achava que era maiorzinho um pouco, nossa bem pequenininho, pedido de crente também, muito pequeno, quatro sprays daquela linha Essence, peguei na internet, porque na revista não está vindo, aí eu peguei na internet, para ter aqui, foram também noite, dois care inovar da colete, dia e dois noite, dois óleo de argã, esse aqui eu peguei para pronta entrega, vendi o último semana passada e peguei dois agora para deixar aqui na minha pronta entrega, peguei também na internet dessa geleia real, protetor labial, esses dias passou uma cliente aqui perguntando e eu estava sem, aí eu peguei também três unidades, para pronta entrega, um surreal ocean, uma hidro delicada Essence da Corês, essa eu peguei para mim, para conhecer essa linha, essa daqui é com algodão, muito bom, Gostei, essa é minha, aí, a louca da lavanda aqui né, não resistiu e já comprou, da Corês né, o lançamento, tudo de lavanda né, o óleo corporal, que o óleo corporal da Corês é muito bom, e esse aqui é de lavanda né, lavanda é tudo né, que cheiro bom, meu Deus, que lavandinha gostosa, ó, o hidratante corporal, de lavanda, e dois sabonetes, já peguei, comprei ela, e agora torcer para eles fazerem a colônia né, igual aquelas quadradinhas já tá bom, não precisa nem ser o bolo express grande, pode ser aquelas quadradinhas mesmo, a tradicional deles ó, maravilha, já pensou, fazer campanha, e, um, atitude, antes mesmo, my attitude, esse aqui eu também peguei, pra mim experimentar, e ver como é que é, que gracinha, ó, muito bonito ó, gente, que delícia, muito bom, bom mesmo, bom mesmo, bem ambarado, bem gostosinho, parece que sente lá no fundo assim, uma notinha de coco assim, aquele coco bem suave, muito bom, ó, muito bom mesmo, aí veio também, duas revistas, da campanha 16, do Cosmetic, essa daí, e duas, do Mod Casa, e veio também, a Avon Comigo, e, Corês, e veio, o meu brinde, a bolsa da Corês, ah, e quem comprasse o, Maia Atitude, ganhava, o, um esmalte, então tá aqui, acabou, era esse, o pedido da caixa, agora, deixa eu abrir, a bolsa, deixa eu ver, como é, nossa, grande, olha que só, gostei, porque ela é bem, uma loninha assim, um tecido bem rústico, gostei, ó, muito bom, tem repartições com velcro, ó, gostei, gostei, gostei mesmo, ó, bonita, a estampa fica só de um lado, do lado da frente não tem nada, muito bom, gostei, 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 gostei mesmo, bom gente, era esse meu pedido da Avon, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tchau!